E para acompanhar minhas batatas rústicas, nada melhor, de tudo seca de cor, temperadas em argos finas e limões. O cheiro está absurdamente inebriante. Olha, eu confesso que eu amo comer tudo que eu faço, tudo que eu produzo. E essa é a etapa mais prazerosa da cozinha, quando dá vontade de provar e você aprova, é óbvio. O que é ruim também eu critico. Então daqui a pouco, meu almoço será próximo. Completamente diferente de ontem, que está o mal.